Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento do Gold Connect. Hoje nós vamos mostrar como é que se utiliza a função de alternar chamadas quando você tem mais de uma chamada em atendimento. Nós já temos uma chamada aqui em espera, no canto superior esquerdo tem aqui o menu em andamento. Nós temos uma chamada que está em espera no momento. Então nós vamos fazer uma outra chamada. Basta clicar no menu aqui, Discar. E fazer a ligação, digitar o número que você precisa e clicar em ligar. Ele automaticamente vai começar a chamar o outro número. Assim que a outra pessoa atender, nós teremos aqui um pop-up da linha ativa, ok? E aqui do lado esquerdo também, ele fica com a tela mais escura, o retângulo mais escuro, com a chamada ativa e com o menu aqui com o telefoninho verde, significando que essa chamada está ativa. Então se eu quiser colocar essa chamada em espera, basta eu clicar no botão de pause aqui, ok? Então coloquei as duas chamadas em espera. E eu tenho também uma opção no menu aqui, da própria chamada, nesses três pontinhos, colocar a chamada em espera, que foi o que a gente já fez, ou desligar a chamada, ok? Se eu clicar nesse botão aqui, nessa opção de colocar a chamada em espera, ele vai pedir para eu estacionar a chamada em um dos meus cinco slots aqui, cinco locais de estacionamento de chamada, no qual eu demonstro num outro vídeo nosso também como fazer isso, ok? Então eu tenho duas chamadas ativas, o sistema ele permite você ter até mais de dez chamadas simultaneamente, então para quem é recepcionista, está atuando nessa função, também pode utilizar o mesmo aplicativo para atender várias chamadas simultâneas. Para eu poder direcionar entre uma chamada e outra, basta eu selecionar, passar o mouse em cima da chamada que eu quero ativar, e clicar no botão pause aqui, para ele tirar da pausa, ok? Eu peguei a ligação número um aqui, que já estava em andamento, e voltei com a ligação ativa. Perfeito? Aqui está o menu, do lado direito, mostrando que a chamada ativa é esta, e se eu quiser desligar esta chamada, eu clico em hang up aqui, que é desligado. Obrigado por mais este vídeo, por estar assistindo. Nosso telefone de contato é 11-2318-3550. Estamos à disposição aí para fazer apresentações do sistema Gold Connect, e tirar suas dúvidas. Obrigado.